As eleições legislativas na Bielorrússia foram livres e transparentes. Esta é a opinião da Rússia que critica a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que manifestou o juízo oposto. O sufragio de domingo permitiu aos partidários do presidente Aleksandr Lukashenko, no poder, há 18 anos, conquistarem 109 dos 110 assentos parlamentares. A oposição contesta este resultado. Temos de afirmar que mais de metade dos eleitores bielorrussos não votou. As chamadas eleições não se realizaram. Portanto, não podem ter consequências legais para a Bielorrússia e para os seus cidadãos. Nós não temos um parlamento, nem temos deputados eleitos. Temos apenas um enorme buraco negro. As autoridades aprenderam a fazer, e digo bem, fazer resultados eleitorais. Até sem a presença dos eleitores nas assembleias de voto, o boicote foi um sucesso em todas as grandes cidades do país. Os dois principais partidos da oposição retiraram-se da corrida eleitoral e apelaram ao boicote do sufragio. De acordo com a OEC, as eleições decorreram num clima de repressão e de intimidação.